Olá pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, eu vou fazer um resumão das notícias que mais chamaram a minha atenção e que tá aí repercutindo na internet. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, quer que eu traga mais resumão, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Bora começar! Vamos começar com o caso que aconteceu com o Pabllo Vittar, a cantora, não diretamente a Pabllo Vittar, mas aconteceu sobre o Pabllo Vittar, que uma rádio se recusou a tocar a música dela porque não sabe se é homem ou mulher. Basicamente foi o Pabllo Vittar pedindo pra tocar a música dela e eles falaram que eles não tocam esse tipo de coisa na rádio deles e aí a pessoa tipo, mas por que não? E a resposta deles foi essa mesmo, porque não sabe se é Pabllo Vittar ou é homem ou é mulher. Tá chovendo assim um monte de print de rádio se negando por questões assim óbvias, né, de homofobia. Mas é uma guerra a ser travada, força guerreiros, porque assim, tem que ter muita paciência, né? Vamos seguir pro próximo assunto, porque esse aqui eu não tenho nem o que comentar, porque assim... Próximo! Pra mostrar que a sociedade não está perdida e existem pessoas bondosas, pessoas que olham para o próximo e não pra si próprio, Essa semana a gente teve o caso de um rapaz que estava no metrô e ele viu um rapaz deficiente descalço e ele tirou o próprio sapato e calçou no rapaz sem sapato. Esse mundo não está perdido, gente. Próximo! Outra notícia também que eu trago aqui foi com relação a Anitta. Eu não sei se vocês viram, mas de um menino que chamou muita atenção porque ele estava numa loja e ele estava mexendo no tablet da loja Fazendo a tarefa da escola, porque ele não tinha acesso à internet, nem a computador pra estar fazendo essa tarefa. Então ele foi assim, na loja pra fazer isso, porque ele não tinha como. Chamou muita atenção, deu muita repercussão, muita gente falando, olha que esforçado, que triste. Todo mundo falando sobre isso e achou triste a realidade dele de não ter acesso à internet. E ao mesmo tempo bonito a atitude dele de se esforçar pra estudar, a cantora Anitta doou pra ele tablet pra ele ter um objeto eletrônico pra estar fazendo suas pesquisas. E provavelmente que eu tinha visto que ela fez alguns stories falando pra claro, aí fornecer internet pro garoto pra ele ter acesso à internet. Então eu acredito que provavelmente esse menino agora não só tem um tablet, como também internet pra estar fazendo as pesquisas dele da escola, podendo estudar. Então assim, ó gente, o mundo não tá perdido. E como nem tudo são flores, essa semana o Francis Cani, ele falou ao vivo que ele achava muito nojento arroz com ovo, que parecia ração, parecia comida de cachorro. E que nem a cachorra dele come tão mal e com uma coisa tão horrorosa, tão de outro mundo, que é arroz com ovo. Não dá pra entender. E assim, né gente, acho que é moda falar merda na internet. Mas aí o Felipe Neto foi lá e tweetou e falou assim, por que que é sempre homem branco a falar esse tipo de coisa? Ele falou isso e deixou no ar. A Maísa lá, lacração, eu vou ler pra vocês o que ela disse. Então e ela disse, nossa me dá então, porque eu amo arroz com ovo e pão com ovo também. Hum, deu até fome. E ele disse isso lá no programa da Fox ao vivo. Assim, não temos comentário pra ser esse tipo de idiotice, né? Esse canal assim tem uma limitação. Outra notícia também é que o ator Kawan Heimel, aos 39 anos, ele esbanja beleza, né? E tem aquele aspecto assim, jovem. E aí as pessoas perguntaram, ó Kawan, qual é o teu segredo? E aí ele falou que o segredo dele é dormir. Provavelmente, boa parte da nossa população brasileira irá dormir muito mais do que já dorme. Eu mesmo, terminando esse vídeo, eu vou dormir. Porque assim, né? Ah, gente, dormir é bom. Outra notícia também é que o Whindersson fez uma composição e pediu nada mais, nada menos que Priscila Alcântara pra cantar. E assim, gente, a música é top. Vou deixar aqui o link na descrição pra você escutar. A música ficou muito bonita, a letra assim é bem reflexiva. E assim, eu achei uma combinação perfeita. A letra da música é riquíssima. E a voz da Priscila, assim, não preciso nem dizer, né? Então assim, vai lá e escute. Anda circulando na internet, não sei se é verdade, deixo aqui possível abertura para fake news. Porque eu não fui a fundo porque eu tô com preguiça. Mas, Zezé de Camargo, segundo aí, a internet internauta mentirosa, que às vezes mente, mas pode ser verdade. Tá rolando aí que Zezé de Camargo diz que mulher feia tem que ser traída mesmo. Adeus, sociedade, pode parar o mundo que eu tô descendo se isso for verdade. Ai, gente, tem muita artista de diante no coração da gente, sabe? Intimamente, falando tanta merda. Torço pra ser fake news. Mas se não for, deixo aqui meu um segundo de desprezo. Pronto, passamos pra frente. E aí, por fim, eu vim aqui falar sobre a polêmica que aconteceu com Carlinhos Maia. Gente, nunca vi uma pessoa entrar em tanta polêmica em um ano quanto Carlinhos Maia. Mas essa polêmica, por mais incrível que pareça, ele não fez nada. Mas fizeram com ele. Ele estava passeando no shopping, aparentemente, com o marido e com alguém a mais. Eu não consegui reconhecer. Ele foi parado por fãs. Os fãs falaram com ele, ele conversou na filmagem, mostra que ele foi muito educado. E aí, quando ele se retirou, o pessoal ficou debochando, né? Depois ele foi lá, se pronunciou nos stories dele. Falou que ele sempre trata muito bem os fãs. Mesmo os fãs, assim, eu acho que não é tão fãs, sim. Gente, foi assim, que desligante. Parou, então, a situação não foi tão constrangedora. Mas quando ele estava saindo, a pessoa começou a gritar lá. Tipo, é... Ai, deboche, lacração. Ai, tenho problemas com isso. Muita gente falou, ai, tem que fazer mês, tem que debochar mês, tem que ir mês, tem que tratar mal mesmo. Mas também tem a parcela de pessoas sensatas que falam, não gosta, não chega perto. Não gosta, não tira foto. Não gosta. Não dá views. Mas é isso que aconteceu, espero que vocês tenham gostado aí do giro da semana. Se vocês gostaram, permaneça nesse canal, porque tem mais vídeos aqui pra vocês assistirem. E até o próximo vídeo.